O que é isso? 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 Filha de papazinho, menina, dança na favela E olha ela, faz esforçando sedução Ainda não é rock, é mo lá no paredão Olha ela, e olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela E olha ela, esforçando sedução Dança do ego, é rock, é mo lá no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, rei, dança no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Desceu, subiu, com a mão no paredão Recorte, enclave, subiu, bora DJ Jacaré MT Butimar, que arrasa E olha ela, faz esforçando sedução E olha ela, faz esforçando sedução Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Desceu, subiu, suriga O repente, não, é do cedo Gênio e HCD Grava aí Jairumi E swing é esse, Gaspar Carreca no bodinho Tareja o reação verde E a Léo de Rumi, ações Carreja a moça Mostra pra que vem o Gaspar Repertor, pô, vó do estoque Compô, solução, que gol Esse é nosso O balanço, o suvinhado da Modina E no forró, que ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a sampuna, que a morena quer dançar O balanço, o suvinhado da Modina E no forró, que ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a sampuna, que a galera quer dançar E toca, e toca, e toca, e faz o puleira mexer Olha aqui, toca, e toca, e Esse soninho que a morena quer descer Olha aqui, toca, e toca, e E toca, e E toca, e E faz o puleira mexer Olha aqui, toca, e E toca, e E toca, e E faz o puleira mexer O balanço, o suvinhado da Modina E no forró, que ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a sampuna, que a morena quer dançar O balanço, o suvinhado da Modina E no forró, que ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Toca a sampuna, que a galera quer dançar E toca, e E toca, e E toca, que a galera quer mexer Olha aqui, toca, e E toca, e E esse soninho que faz ela enlouquecer Eu disse, toca, e E toca, e E toca, a morena quer mexer Olha aqui, toca, e E toca, e E esse soninho que faz ela enlouquecer Que caldo e amigas 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 Obrigado.